Durante toda a manhã desta quinta-feira, aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal de Marabal uma audiência pública para tratar da criação da nova Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará, que vai nascer a partir do desmembramento da UEPA. Durante os debates aqui, foram tratados diversos temas, como a viabilidade econômica para a instalação e funcionamento da nova instituição, também a confecção de uma minuta e de um projeto que devem ser encaminhados no máximo até o final do ano para o governo do Estado. E também durante a audiência, o secretário de governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamoneto, anunciou que o Estado já dispõe até de um terreno onde pode funcionar o polo da nova Universidade aqui em Marabá. O Estado tem uma área aqui próximo ao quilômetro 5, as proximidades no sentido Tubiranga, e nós já estamos com o processo, já com o georreferenciamento pronto, entregamos do UEPA, já tramita do UEPA para que oito hectares desta área sejam para a sede do campus da Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Também durante os debates, o responsável pela diretoria regional de ensino da SEDUC, aqui em Marabá, professor Magno Barros, falou sobre a importância dos investimentos em educação e como isso impacta na vida das pessoas. Então, graças à escola, eu consigo estar aqui hoje e fazendo aquilo que eu gosto e sei fazer, que é trabalhar para nós teríamos uma educação melhor. O secretário Chamon, quando o governador disse que esse seria o mandato da educação, eu não imaginei que seria tão impactante. Essa luta é antiga, muito antiga, e árdua. Parece fácil hoje, quando alguém diz, olha, eu vou investir na educação, eu vou criar uma nova universidade, mas para chegar aqui não foi fácil. Eu sei o quanto que professores estão aqui lutaram. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.